Tamo de volta, maluco minha garganta. Tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition. Será que a gente faz a unificação regional? Faltam 5 castelinhas. 1, 2, 3, 4 aqui em cima e 5 aqui embaixo. Um castelo que o clã rojou, roubou de nós. Bom, eu já coloquei uns caras aqui nesse castelo aqui pra ficar aqui. Deixa eu ver aqui. Já coloquei um maluco aqui no castelo que a gente recém capturou. Mudei alguns planos de castelos aqui. Não tem muito o que fazer, tá? Deixa eu ver se dá pra trocar esse cara aqui por outro aleatório. Nem tem como. Esse cara aqui tá fazendo um trabalho, tá fazendo um duty, um dever. Então não tem como trocar esse merda. Bom, eu acho que a gente consegue atacar esse castelo aqui. 50 dias, vamos ver. Vamos lá com o Mazamune. E os amiguinhos dele. Quem estiver chegando no vídeo, galera, curte, comenta, se inscreve. Todo aquele ritual de sempre. Eu vou mandar embora essas tribos aqui. Eu vou mandar embora todo mundo que estiver morrendo, que for fraco. Vai embora também. Vamos avançar aqui. Ah lá, fiz uma shooting gallery na casa do Mazamune aqui. Com essa shooting gallery feita, eu ganho mais um nível de mosquete. Agora tá no nível 9. Será que seria bom fazer cavalo? Acho que não, né? Canal de irrigação, training grounds, trading town. I don't know. Eu vou deixar do jeito que tá. Não vou mexer em nada por enquanto. Vamos avançar. Eu tô com medo do clã Rojo iniciar um ataque aqui contra qualquer um desses castelos. Esse castelo tem 18 mil soldados. Esses caras vão conseguir peitar qualquer um que vier pra cima aqui. Eu vou me preparar pra invasão do clã Rojo daqui a pouco. Esse cara aqui, Shige Zanidate, e esse Yoshigedake tem que voltar pra casa. Deixa eu ver aqui. Esse aqui fica. Deixa eu ver aqui embaixo, pera aí. Ué, acho que os caras já voltaram, não já? Eles já voltaram. Eles vão demorar pra gradualmente ficar forte. Mas vamos lá. Vamos vir aqui com o Mazamune. Eu tô assimilando aqui os negócios. Ó, esse cara tá vindo aqui pra tretar comigo. Vai apanhar. Deixa eu ver. Nossa, ganhamos aqui, ó. Tá perdendo, trouxa. Eita! O cara juntou gente ali. Beleza, vamos bloquear aqui. Eu não sei se dá pra usar as tribos aqui pra tretar. Será? Antes da gente assimilar a tribo, vamos vir aqui. Eu sei que eu vou assimilar essa tribo, mas antes de assimilar ela, vamos vir pra cá. Os caras tão ocupando aqui, tão perdendo vida. Ó, tem um cara vindo aqui, ó. Com 500 babaquinhas aqui. Eita, o cara tá doente aqui, coitado. Ah lá, queimamos o castelo aqui. Matamos as tropas aqui. Reparos urgentes. Não precisa fazer, porque esse castelo tá bem no meio do território. Deny. Incitar. Seria interessante fazer, porque... O cara tá logo aqui. Deixa eu ver. 89. Vai incitar ali em cima. E aqui vai incitar aqui. Eu prefiro incitar aqui, porque eu vou atacar por aqui. Eu vou atacar pela frente, então é bom incitar. Vai incitar dos dois lados, na verdade. Mas eu prefiro incitar por aqui. Deixa eu ver. Aqui eu já posso marchar com esse cara aqui, ó. Embora ele esteja fraco. Por que ele tá fraco? Ele tá doente? Ele tá com a saúde ruim, esse cara? Ele tá com a defesa baixa? Por quê? Tá faltando gente? Acho que tá faltando soldado aqui, não tá? Deixa eu ver. Ah, ele tá doente, galera. Esse cara tá doente. Esse cara tá... Esse cara tá com a saúde fraca. Por isso que ele não tá conseguindo... Governar essa região aqui. É por isso que ele não consegue governar. Ele tá com a saúde meio fodida, né? Vamos fazer o seguinte. Eu preciso de políticas novas que vão me ajudar aqui com a saúde dos personagens. Sistema Ganji. Eu nunca vou pegar isso aqui. Hot Spring Therapy. Aumenta o tempo de recuperação das doenças dos caras, né? Vamos lá. Dois, três. De baixo pra cima aqui. Eu preciso muito disso aqui. O foda é que vai demorar agora... Eu vou ficar sem grana, né? A organização de Dragoon tá gastando dois pau por mês. Deixa eu vir aqui no Conselho de Oficiais. Infraestrutura de Defesa. Tem que ser organização de Dragoon, bicho. Pronto. Diminui o upkeep da... Organização de Dragoon. Vamos ver quanto que a gente fica com dinheiro. Tamo com dois mil e pouco. Essa tribo aqui é mais fraca do que eu, tá? Vamos lutar com esse maluco aqui. Vamos acabar com ele rapidinho. Tribo não dá conta de peitar. Takanobu ni carro. Taca... Takalobu no carro, mano. Taca nobo ni carro. Esse maluco aqui pode ir na frente. De uma vez, mas... Acho que eu vou botar o Mazamune pra ir na frente. Vai lá. O Mazamune vai dar um dano do cacete. Vai lá, Mazamune. 106 de dano. O bicho é... O bicho é bruto. Só na brutalidade. Olha. Pau! Mete tiro, filha da puta. Atira! Utei! Fogo, caralho. Utei! 1078 de dano. Já era. Botamos o cara pra fugir. Ah, ha, 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 ha. É, 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 é. Fugiu. Ganha uma batalha. Eu preferi lutar aqui pro Mazamune matar o cara. Do que a gente ter que... Deixar o nosso outro cara lutar. Ah lá, mano. Pronto. Quebramos na pobrada aqui, cara. Não sobrou nada. Não sobrou absolutamente nada. Deixa eu ver se dá pra dar uns upgrades aqui na capital aqui. Ah, trading town ou training grounds. Eu acho que eu vou melhorar o training grounds aqui. Justamente pra gente ter... Pra gente ter mais soldadinho pra lutar ao nosso lado durante as batalhas. Deixa eu vir aqui. Aqui tá automático. Aqui, não sei. Marcha. É, aqui eu coloquei marcha, né? Pra ajudar o supply dos caras que vêm aqui. Defesa. Ataque. Ataque também. Os caras tão dando upgrade em ataque aqui. Tá ficando fuderoso aqui. Ah, civil. Deixa eu ver se tem como mexer. Tem coisa que não tem como mexer, mas tem... Olha. Pera aí. Bota ataque aqui. Pronto. Deixa ataque aqui em cima. Eu quero que esse cara ataque lá em cima depois. Aqui é ataque também. Ok. Não vou mexer em mais nada. Tá tudo bem. Deixa eu vir aqui... Fazer covert ops aqui. Não dá pra destruir. Tá faltando grana? Tá faltando 100 de grana, né? Um pouquinho. Ah, mil e pouco aqui. Dá pra tomar esse castelo aqui devagar. Ah, eventualmente os caras vão sair daqui do castelo. Puto da vida, né? E a gente vai ter que lutar com eles. Aqui a gente tá cercando os caras. Caramba, mas a Múnia, tu dá pouco... Agora tá dando dano bom. Beleza. Cercamos aqui o castelo do cara. Aê. Fizemos um trading town aqui na cidade ali. Tamo destruindo a cidade do maluco. Apareceu o Hearsei. 1.599. Ah lá. O maluco de 15 anos de idade. Duvido que esse cara tem 15 anos, tá? Beleza. O cara tá se recuperando. Vamos ver esse Hearsei, galera. Ah, Yoshihiro Kazikaze. Kazikaki muda seu nome. Ah, quem é esse maluco? Faz um tempo que a gente não vê um Hearsei. Ah, ah lá. Por volta deste período, Yoshihiro Kakizaki pegou o sobrenome de Matsumae. Ah, o clã Kakizaki tem sido parte do clã Wakasa Takeda. Desde que Nobuhiro Takeda se casou e entrou na família. Embora o nome do clã tenha sido pego de Kakizaki, parte de Honshu. Ah, Shimo da península de Honshu. Ah, eles na verdade são descendentes de um clã poderoso em Mutsu. Ah, Yoshihiro mudou seu nome para Matsumae. Ah, um lugar em Ezogashima. Outro nome para Hokkaido. Ah, também serviu como uma declaração de que ele iria agora agir como Daimyo de Ezuchi. Ah, até agora nosso clã tem estado na beira... Ah... Tem estado na beira dos Daimyo de O... De Nambo e Anto. Na beira de OU. Mas com o fim dessa era turbulenta se aproximando, está a nossa chance de conseguir independência. Vamos abandonar a família Kakizaki de agora em diante. Nós somos os Matsumai. Ok. E como dito, no entanto... Mesmo depois de mudar o seu nome, o clã Matsumai e os descendentes do clã Takeda continuaram a pegar a ancestralidade de Genji. Eu não conheço a história da ancestralidade desses clãs. Não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Rumor, extrair. Vamos tentar extrair um cara daqui. Vamos lá, Divius. Rumor aqui. Vamos tentar pegar os caras daqui. Eu tenho que atacar esse clã daqui de cima. Será que eles são poderosos para receber um ataque? Mudou o nome aqui, ó. Vamos lá. Target. Eu não sei se eu deveria atacar esses clãs tudo ao mesmo tempo por um simples motivo. Eu estou... em guerra com outros caras, né? Mas eu vou atacar mesmo assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos militarizar aqui para atacar aquele clã lá em cima. Eu tenho que aproveitar as oportunidades. O clã rojo tomou uma surra muito braba da última vez. E não foi porque eu desci com esses caras aqui. Eu nem desci com eles. Foi porque eles eram mais fracos. Beleza. Fizemos uma revolta grande aqui. Com essa revolta aqui, eles não vão poder... com facilidade se defender do ataque, né? Vamos ver. A gente está quase tomando o castelo aqui dos caras aqui. Estão invadindo e apanhando junto. Vai sobrar só uma pequena capital ali no castelo de Titio, né? Deixa eu ver se eu estou fazendo diplomacia com a corte imperial. Estou. Esse cara está morrendo? Maluco? Já já o inimigo vai sair de dentro do castelo. Opa! Vamos batalhar com o cara aqui. Vamos batalhar aqui. Eu não vou usar o outro cara porque ele está morrendo. Eu vou só usar o cara para capturar. Vamos lá, porra, daria. Esse cara faz o quê? Qual que é a habilidade dele? Ah, ele é veloz. Speed. Beleza, ele é veloz. Não, bicho. Você está vindo para cá por quê, cara? Caralho, quase que o maluco morreu, porra. Eu, eu, eu com o maior cuidado para não matar o cara. O cara vem para cima, burro. Beleza, tomou 900 de dano do mosquete. Você fodeu. Aumentou a mobilidade. Esse cara é fraco. Tadinho. Ele aumentou a mobilidade, mas é... Inútil aumentar a mobilidade. Vamos lá, vamos ocupar aqui. Não vou lutar para não me fuder. Beleza, capturamos aqui o objetivo. Agora ele vai apanhar. Vamos para cá. Boa, botão para correr. Acabou. Adeus. Adeus. Ele vai fugir, não vai ter como ele... Ae, conseguimos. O castelo é nosso. Talvez a gente vá tomar dois castelos de uma vez. Beleza. Ae. Castelo da Node. Nosso objetivo foi cumprido. Podem voltar para casa. Não tinha ninguém para capturar aqui. Estranho, né? Vamos ver. Gunnery, The Wise, Devotion. Eu vou colocar esse cara aqui. Pronto. Você vai lutar aqui. Agora eu não preciso mais ficar substituindo os meus Retainers e blá, blá, blá. Porque... Porque eles já têm... As habilidades que eu preciso, né? Eloquência. Vem para cá. Vamos colocar uns caras para servir bem esse lugar aqui. Devotion. Vai servir bem esse lugar aqui. O outro. Deixa eu ver. Vamos colocar esse cara aqui, vai. Pronto. Serve aqui. GG. Esse castelo está cheio de servos de qualidade. Agora sobrou só dois castelos ali. Masamune. Você precisa de novos soldadinhos. Deixa eu ver meu nível de Gunnery. Só para saber aqui. Eu acho que está nível 3, né? Mas conforme o castelo... Porque eu melhorei o castelo, deve ter mais alguns níveis de Gunnery. Castle Rage e Immovable. Vou precisar. Para batalhas que se virão. On the Offensive. Esse cara está fazendo o dever de assimilar. Self-Defense. Eu não vou precisar. Eagle Eye. Não sei. Olha. Esse negócio de evitar desastre, talvez. Porra, tem uns caras tudo... Tá, vou colocar... Caralho. Vem pra cá. Self-Defense aumenta a defesa no próprio território. Se eu não me engano. Eagle Eye. Resistência a Covert Ops. Ahn... Deixa eu ver... Substitutos. Por enquanto eu vou ficar sem. Daqui a pouco... Quando eu terminar os negócios aqui, eu vou poder upar os bonecos. Deixa eu vir aqui no conselho. Deixa eu vir em Honor Commendation. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui com os caras aqui. Esse cara é um Land Holder de nível alto. Cuidadoso. Eagle Eye. Corajoso. Dá mais dano nas unidades inimiga. Não sei. Esse cara aqui é Covert Ops. Volpar esse cara aqui. Tem uns caras que merecem mais, né? Esse cara aqui. Statesman. Volpar esse cara aqui. Construção Civil merece mais. Ahn... Vamos ver. Vamos esperar um tempo aqui. Esses caras estão todos se fudendo aqui. Nossa! Nossa! O cara que estava doente morreu. Morreu três pessoas, velho. Que tristeza, cara. Morreu três pessoas, bicho. Sneak Attack. Vamos dar um Sneak Attack lá em cima, porque aí o Lorde não vai poder atacar. E vamos arrasar aqui, porque o cara tem muito soldado. O cara morreu... Eu perdi três caras, bicho. Olha isso. Pra velhice... Esse domínio aqui tem que ser dado a alguém, né? Vamos dar pra esse Lorde aqui mesmo. Vou dar pro cara aqui, porque eu não tenho como... Aqui morreu gente. Caralho! Os caras tudo morrendo de velhice. Que merda! Não sei se eu vou colocar esse cara aqui. Deixa eu ver. Não vou colocar ninguém ali em cima, não. Vai ficar sem. Que se foda. Ali é onde tem gente fraca. Não precisa colocar... Não precisa colocar muita gente forte ali. Beleza. Aqui tem 6-6. 5-5. 6-6. 5-5. 5-5. Aqui morreu um cara, né? Aqui é triste. Morreu um cara. Ahn... Deixa eu ver. Gunnery... Gunnery... Contra-ataque... Ahn... Contra-ataque seria interessante, não seria? Porque se o castelo dele for atacado, ele vai ter contra-ataque aqui. Ahn... Tá todo mundo bem aqui. Não precisa trocar mais nada aqui. Beleza. Ah, aqui morreu um cara, né? Beleza. Essa mulher aqui que tem management, deixa ela com o cara ali. Aqui já tá... Aqui não precisa ficar trocando ninguém, não. Deixa eu ver aqui quanto tempo vai levar pra... Militarizar e receber... Os caras tão on duty. Beleza. Quando terminar aqui eu troco. Hum, pera aí. Aqui ficou sem um cara, né? Vou colocar o próprio Lorde aqui. Pronto. Ah... Aqui não tem Lorde, porque o cara morreu. Caralho! Ahn... Eu vou colocar esse maluco aqui. Que é um servo leal desde o começo. Bota ele aqui como Lorde. Bota ele em todos os lugares pra poder receber o lugar pra ele. Pronto, perfeito. Agora não tem ninguém sem trabalhar nessa merda. Aqui, nesse castelinho aqui, eu não sei se eu consigo pegar, não. O cara vai sair. Eu acho que esse castelo não vai ser nosso, não. O maluco vai sair daqui de dentro e vai arregaçar a gente. Vamos voltar. Vai embora todo mundo aqui que a gente não vai conseguir pegar, não. O espião tacou fogo aqui, ó. Assentamento em chamas. Vamos consertar aqui. Vamos botar esse Tiff aqui. Vai lá, maluco. Eu preciso de uns caras pra upar. Eu preciso terminar as missões aqui. As paradas de arrasar. Os Duri. Os Deveres. Beleza, conseguimos... Quase extrair alguém. Ah, o cara... Vamos tentar extrair esse cara. O que você quer, maluco? Ah, ele quer um domínio? Ele precisa de 150. Vamos ver. Ah, aqui, né? 170. Perfeito. Pronto. Vai lá, bicho. Ele vai servir nós. Pronto. Extraímos o cara aqui. Apareceu um monge falando alguma coisa. Vamos extrair um outro aleatório aqui. Vamos lá. Eu nunca consegui roubar um castelo, galera. Toda vez que alguém... Alguém... Alguém fez missão de... Extract. Eu nunca roubei um castelo. Ah, olha isso aqui. Eu posso melhorar isso aqui por... Nossa senhora. Ah, eu posso reconstruir esse daqui do meio. Que faz o quê? Ah, aumenta a chance de empregar prisioneiros. Caramba. Isso aqui é muito útil. Esse aqui é muito útil, velho. Isso aqui é muito útil. Eu vou ver depois que eu faço. Vamos ver se a gente consegue... Fazer a militarização dos lugares aqui. Pra poder invadir o território dos caras ali. Tem 7 mil soldados apenas ali. Destruir. Vamos destruir a muralha do cara. Porque a gente consegue atacar... Com tudo destruído, né? Lá... Hot Spring Therapy. Isso aumenta a velocidade que os caras se curam quando eles estão doentes. Eu espero curar pessoas doentes. Com a Hot Spring Therapy. Beleza. Arrasamos o castelo do cara ali. De 8 mil soldados foi pra 6 mil. De suprimentos foram pra 440. Marchar, eles não vão. Se tiver que se depender de mim, vai morrer. Deixa eu ver aqui. Esses caras aqui tem que marchar ainda mais um pouco. Aê, assimilamos a tribo, galera. Percebemos um cara aqui como líder. Aê, maluco. Caralho. Só coisa boa. Deixa eu vir aqui. On the Offensive. Perfeito. Conseguimos o cara aqui. E... Eagle Eye. Deixa eu ver. Vamos colocar Tactics. Esses caras são de tribo, né? Deixa eu ver. Eagle Eye. Prevenção a Cover Chops. Immovable Defesa. On the Offensive porrada. Castle Raid, mais ou menos. Tem uns caras bons aqui. Ah... Deixa eu ver aqui. Ah... Vamos colocar alguém com esse maluco aqui. Self Defense, né? Pra não apanhar. Aqui no meio, precisa colocar alguém com Lorde aqui, né? Vamos lá. Vivios. Vivios ajuda a fazer plot, essas paradas. Mas eu não tô afim de colocar outro cara, não. Deixa ele aqui só pra ele upar de nível mesmo. Ah... Aqui tem várias coisas. Extração. Ataque, não sei o quê. Vamos ter que esperar. Aqui no meio, eu não sei se é uma boa destruir o Mogami agora. Vamos primeiro focar nesse clã aqui em cima. Deixa eu ver se a militarização vai terminar. Aqui falta cinco dias. Pronto. Já militarizou geral aqui. Dezessete. Esse cara não vai conseguir marchar, não. Ih, agora que eu tô vendo, bicho. Deixa eu vir aqui, ó. Tem uns caras que não vão conseguir marchar, não. Deixa eu ver. Dispersão. Ó. Rota direta. Eu acho que é uma boa ir por dispersão, né? Vamos lá. Vamos ir de forma dispersa aqui. Vamos lá. Esse cara aqui vai pela água. Ah, legal. Os caras vão pela água. Interessante que os caras vão usar todas as rotas, né? Ó, esse cara aqui vai marchar. Esse cara aqui do meio não vai, porque não tem como. Ah, a missão de extração do cara falhou. Maldito. Vamos incitar revoltas ali embaixo. Na real, eu vou dar Deny. Chega. Honor Commendation. Ó, os caras tudo foram promovidos esse mês aqui. Não tem muito o que fazer, não. Tudo bem que eles foram promovidos, mas não tem muito o que fazer. Ah, esses caras aqui estão contendo as revoltas. Deixa eu ver aqui no... No Mazamune. Ah, irrigação. Trading Town. Vamos fazer uma Trading Town. Pra gente conseguir... Não só upar nossos caras aqui, mas ganhar um dinheiro bom. Qualquer coisa... Qualquer tentativa de nos invadir... Será enfrentada com a mais pura violência. Ah lá, pegamos o maluco. O chefe do clã não vai conseguir lutar. O chefe do clã não vai conseguir lutar durante a batalha. Ele tomou um Sneak Attack. Deixa eu ver esse cara aqui, se ele consegue marchar. Ah, vai levar 50 dias. Não vai rolar, não. Esse cara tá fazendo DV. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Vamos começar a capturar bonitinho. Ah lá, ajudamos o vilarejo ferrado com o que tinha acontecido. O povo ama a gente agora. Ah lá, destruímos a muralha e os negócios que estavam ferrados ali. Eu poderia destruir mais. Eles vão reparar o castelo e tudo. Essa é a região de Hokkaido, né? No Japão, frio pra caralho. O que eu tô ligado é frio pra cacete. Deixa eu ver... Aqui os caras tão se recuperando. Os Training Grounds tão completando. Rebuild Castletown. Vamos fazer isso. Rumor. Rumor talvez seja interessante. Pra pegar um oficial. Caraca, um Senior Retainer. Maluco. Eu quero muito um Senior Retainer pra mim. Talvez ele até ceda o castelo. Talvez ele... Talvez ele... Ele até entregue o castelo pra gente depois disso. Olha os caras vindo pela água. Eu acho que essa tribo aqui não vai servir de nada, galera. Sendo muito sincero. Conhecendo esse joguinho do jeito que eu conheço. Vamos vir aqui e destruir de novo no Poverty Ops. Vamos colocar... Vamos colocar esse cara pra fazer. O castelo vai ficar tipo um tipo 1 de vida. Vai ficar ridículo. E a gente vai conseguir destruir o castelo muito mais rápido. 80C... Ih, vai demorar. É porque ele tá fazendo duas paradas ao mesmo tempo, né? Caraca, esse cara tá demorando a chegar. 20 e poucos dias. Vamos ver se ele vai chegar a tempo, né? Esse cara não chega, não. Deixa eu ver. Empregar. Eu vou empregar uns caras aqui. Eu vou usar esse tempo pra me desenvolver ao invés de usar pra matar os meus inimigos. Só aqui em cima que eu tô focando na destruição do cara aqui. Ó, chegou o maluco aqui. Vamos esperar mais uns dias. Antes dos caras começarem a morrer de fome. É foda, bicho. Quatro dias. Vamos ter que esperar. A missão de rumor do cara falhou. Caraca, o cara vai começar a morrer de fome. Eu vou ter que fazer essa invasão... Com os caras tudo famélico. Tudo morrendo de fome. Deixa eu ver. Arrasar. Ah, ele vai arrasar quatro castelos, bicho. Ele vai arrasar quatro castelos? Pera aí. Vale a pena, galera. Deixa eu vir aqui. Vender. O cara vai arrasar quatro castelos. Vale a pena. Essa missão aqui vale a pena. Vamos fazer isso. Porque senão os caras vão atacar a gente com força total daqui a pouco. Ficamos sem comida aqui, mas não tem problema não. Estamos com dez mil soldados aqui no castelo principal do Mazamune. Daqui a pouco a gente ataca os castelos do Mogami aqui. Tomara que esse cara não destrua a gente, o vizinho, né? Esse cara vai morrer porque ele tá com fome. Esse cara vai morrer de fome. Não vou conseguir atacar, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu já tenho gente pra atacar. Eu já tenho gente pra atacar, mas eu vou morrer de fome, não vou? Deixa eu ver um negócio aqui. Eu acho que eu tenho como ganhar isso aqui. Que eu me lembre, eu destruí as paradas dos caras, né? Eu tinha arrasado com algumas paradas, não tinha? Então eu acho que eu consigo fazer esse cerco aqui. Antes dos caras morrerem de fome, vamos ver. Tem cinco equipamentos importantes lá, mas eu acho que eu consigo. Deve estar tudo com a vida baixa, não tá? Tá tudo com a vida baixa, eu consigo. Esse cara aqui tá morrendo, não vai lutar. Os outros vão lutar, deixa eu ver. Vambora. Esse daqui vem pra cá, fica parado aqui. Os outros vão pra porrada. Porradaria. Porradaria. Eu tenho que destruir esse negócio que dá confusão. Eu tenho que destruir esse negócio aqui que... Constantemente aumenta o HP dos equipamentos. Não dá pra deixar buffar, não, os inimigos. Vamos ver como que a gente vai lutar aqui, né? Vamos ver. O first blood foi do maluco da tribo. Ando sui gontório. Ih, maluco. Ih, tá apanhando que nem uma prostituta. Volta. Tá apanhando muito aqui. Tá apanhando demais aqui, cara. Volta. Vai lá, cavalaria. Quebra os caras na porrada. Pra cá, pra cá, pra cá. Vamos ver. Esse cara aqui, ó. Pra cá. Pra cá. Eu acho que não vai dar pra fazer esse cerco aqui, galera. A gente vai perder. E aí, e aí, fodeu. Nossa, fodeu. A velocidade com que os caras... Morreu aqui. Os caras vão morrer aqui, ó. Olha isso. A gente vai perder esse aqui. Deixa ele destruir esse negócio aqui, Pró. Quebrou aqui. Vem pra cá. Nossa, vai acabar, galera. Esse cerco não é possível com essa quantidade de soldados. Vamos voltar aqui e vamos tentar ter mais soldados com a gente. Aquele maluco fraco ali, já que ele tá fraco, é melhor ele nem lutar. Então, é bom ele morrer logo e a gente faz depois isso aqui. Vamos continuar esperando os soldados chegarem aqui. Deixa o maluco voltar pra casa, porque ele tá tão fraco que não vale a pena. Ah lá, esse ano vai ter recompensa na colheita. Mas eu não, né? Eu nunca ganho bônus de colheita. Ah, o cara encontrou um Lorde pra servir. Vamos lá. 26 anos. Vambora. Sirvanos. Proposta. O que esse cara tá propondo aqui? Aham, esse castelo vai ser atacado. Eu duvido. Aumentar as defesas desse castelo aqui. Eu acho besteira, velho. Esse castelo é muito forte. Deixa os caras chegarem aqui pra gente fazer o cerco. Espera todo mundo chegar aqui pro cerco acontecer. Tá vindo mais um cara aqui. Venha! Preciso de mais, gente! Ah lá, sabotamos quatro castelos inimigos. O negócio é bruto aqui. É a brutalidade em pessoa. Dá pra lutar agora. Agora dá. 14 mil soldados. Vamos ver se a gente ganha esse merda. O ruim desse castelo dele é que só se invade por dois lados, né? Aí a gente fica... A gente fica aleijado. Quando a gente vai invadir. Porque só tem duas opções. Eu vou vir direto aqui no meio. E eu vou tentar destruir logo isso aqui. Vamos lá. Ó, esse maluco aqui. Pera aí. Você vem direto aqui. Agora você... Vem direto aqui, bicho. E você, maluco? Esse cara... É, esse cara aqui não tem escolha. Ah... Vem pra cá. Vamos atacar ali no meio. Ah... Esses caras que estão atacando muito aqui desse lado... É melhor atacar aqui no meio. Apesar de que dividir os caras é melhor, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui. Não, não, não. Esse cara já tá vindo aqui. Vamos deixar os caras irem na deles aqui. Não vou mexer. O tempo é o nosso inimigo aqui. O tempo aqui é o nosso maior inimigo. A gente tem que destruir uma construção. Pelo menos. Senão a gente tá ferrado. Se não destruir pelo menos uma construção, a gente não vai ganhar. Vamos ver. Beleza, já chega aqui. First Blood. Beleza, o cara tá apanhando aqui. O outro maluco vai apanhar aqui também. Vamos ver. Cavalo, vai tomar. Tomou duzentão. Tomou duzentão de dano aqui. Ó, esse cara vai ficar jogando pedra aqui. Será que dá? Beleza, pinçamos o maluco aqui. Quanto mais rápido a gente destruir pelo menos um deles, tá bom. Não precisa destruir todos eles. Basta destruir um. Ele tá pra usar aqui. Beleza, acabamos com o desgraçado aqui. Quase que a gente perdeu essa merda aqui. Ô, burro. O cara querendo ir pro outro lado. É burro. Beleza. Estunou dois malucos ali. Ok. Tá, dane-se. Ô, maluco. Ô, doido, doente. Por que você tá fazendo isso? O cara tá literalmente voltando aqui. É burro. Vamos lá. Ô, secret... Ô, perdemos, galera. Perdemos, tá? Vamos ver. Eu acho que a gente perdeu isso aqui. Ah, não. Macamos aqui, ó. Destruímos o... Caramba, conseguimos. O secret camp quase matou a gente, cara. Você tá louco. Vem pra cá, você. Vamos ficar aqui, devagar. Agora vem pra cá. Vem pra cá, devagar. Esses caras aqui com confusão, bicho. Porra de acampamento, cara. Aê, destruímos. Era só encostar no negócio que ele morria. Vamos destruir os caras aqui, devagar. Vamos cercar os caras aqui. Boa. Acabamos com o maluco aqui. Vamos cercar esse maluco aqui. Vamos acabar com ele. A gente tá perdendo 18. O cara também tá perdendo vida, né? Vamos falar o seguinte. Vem pra cá, você. E você... Vem pra cá. Pra gente não morrer, cara. A gente vai apanhar. Recua dessa área aqui pra não tomar a pedrada. Os caras estão todos cansados, bicho. Pegou. Caralho, não consegui sair a tempo, velho. Vem pra cá descansar. Pra não morrer. Vamos lá. Vamos cair na porrada aqui. Vai, doido. Vai, doido. Quebra aqui. Caralho, o que que tá faltando? Aê. Volta aqui. Aqui a gente tá derrotando o maluco. Descansa com esse cara aqui. Recua. Ah, um dos nossos recuou. Puta merda. Perdemos essa batalha aqui. Ainda dá pra ganhar porque a gente tem mais soldado do que eles. Vamos precisar ficar aqui recuperando vida. Beleza, os caras que tá apanhando pra gente. Ah, não, cara. Perdemos, galera. O maluco recuou, cara. Porra. Não, 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 não. Vai se fuder, cara. Ah, jogo. Tu tá de palhaçada comigo, né? Não, cara. O maluco é... Aqui se foda esse cerco, então. Ah, velho. Olha a merda, cara. O que vai rolar agora? Não, vai tomar... Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Não, 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 não. Ah, filha da puta. Volta essa merda aqui. Não vou mais fazer essa porra desse cerco, não. Vou recuar com todo mundo, que se dane. Que se dane, foda-se. Ó. Não vai chegar aqui? Se esse cara chegar aqui... Quem falta chegar aqui? Ó, esse cara aqui não luta. Deixa eu ver. 20 dias pra chegar aqui. 50. Não chega. Quer dizer, ele até chega. Mas esses caras não têm comida. 25 dias. Zero dia. Vai embora geral, vai. Foda-se. Aborta, aborta. Desiste. Desiste do cerco nessa merda aqui. Já era. Remove a marca aqui. Tchau. Tchau. Vai embora todo mundo. Foda-se. Merda, hein, cara. Vamos precisar de muito mais gente nessa porra desse cerco pra atacar aqui. Muito mais gente. Tem cu aqui. Depois eu vou fazer um cerco decente. Esse cara aqui... Faltou esse cara aqui, ó. Faltou esse filha da puta aqui. Se tivesse esse cara aqui ali em cima, a gente ganhava. Faltou esse maluco aqui. Eu não vou mais usar tribo, tá? Essas tribos são tudo merda. Eu não devia ter mandado tribo. Só que faltou gente. Como só dá pra atacar por dois lugares, faltou esse cara aqui com 15 mil tropas e faltou outros caras ali. Não vou fazer porra nenhuma, não. Ó, vários lugares ganharam bounty, que é recompensa. Vou vender comida. Pronto. Vender comida no mercado dá um dinheiro bom agora que os caras ganharam bounty, né? Deixa eu vir aqui no conselho de oficiais. Precisa de dinheiro pra fazer mais uma cadeira. Deixa pra lá. Precisa de dinheiro pra construir mais uma cadeirinha ali. Não tenho o que fazer por enquanto, não. Ah... O cara vai servir a gente, beleza. Esse cara já tinha... Já tinha visto antes, né? Vamos destruir o clã Bogami, né? Vamos marcar aqui. Target. Deixa eu ver aqui. Não, peraí. Não. Não marca isso, não. Marca aqui. Beleza. Target aqui. Aê. Mas quais bases eu vou querer que ataquem ali? Ele tem poucos soldados. Ó. Você não. Você não. O Mazamune... Talvez não precise, não vai. Você vai. Você vai. Você... Talvez. Eu acho que tá bom aqui. Esse cara aqui com 15 mil vai também. Eu acho que dá pra atacar o maluco ali com o máximo de soldados que a gente tem aqui. Na real, ó. Você não. E você aqui em cima não. Tá lá no inferno. Melhor tu ficar aí. Deixa eu ver. Aqui tem 7, 2, 10. Dá pra ir com isso aqui. Aqui eu tenho 20 mil soldados. Vambora. O inimigo tem 5 mil. Tem o dobro. O triplo. Acabar com ele aqui. Deixa eu vir aqui. Já tô fazendo facilities. Deixa eu ver se tem algum negócio pra desfazer. Não tem. Eu acho que dá pra reconstruir isso aqui, né? Vamos reconstruir essa landmark aqui. Bota esse cara aqui que é novo. Vamos reconstruir isso aqui. Isso aumenta a chance de pegar um cara como prisioneiro de batalha ao invés de matar ele, né? Aquele castelo ali em cima requer uma quantidade de suprimentos muito grande pra gente chegar lá. Então, por enquanto, eu vou deixar eles viver. Por enquanto, vivam. Eu vou ficar sabotando vocês eternamente. Beleza? Os quatro castelos se fuderam aqui. E... Desse jeito, a gente sabota os caras e não é atacado. Eu vou tirar esse maluco que tem Eagle Eye. Que não é interessante. Deixa eu ver. Especialista em desastre. Repair. Não tem ninguém. Vou deixar ele aqui porque não tem ninguém pra colocar. O cara morreu. Ah, o cara acabou a comida. Beleza. Dizem que ele tinha falecido. A Peace Tribe... Vamos ser amigo dessa tribo aqui. É a tribo do cara que perdeu aqui. Extrair. Vamos tentar extrair um oficial de lá de dentro. Eu vou ficar tirando os oficiais do cara. Né? Vamos ir acabando com eles aos pouquinhos. Aquele castelo pode se render pra nós. Sem a necessidade de brigar. Trinta... Beleza. Quebrou a porra toda do palácio lá. Quebramos tudo. Faltam só quatro castelinhos, né? Tá faltando pouco aqui, hein? Treze dias aqui pra gente poder... Deixa eu ver. Rumor. Não é o que eu quero, sinceramente. Não tô afim de... Será que eu consigo lá em cima fazer um Covert Ops decente aqui? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu posso sabotar aqui e incitar. E sabotar toda aquela região lá em cima. Não, você não. Você já tá trabalhando. Bota esse cara... Porra, o Mazamune não, né? Impossível. Pô, tem uns caras que não conseguem fazer nada. Bom, por enquanto eu não vou fazer nada aqui, não. E se eu conseguir... Deixa eu ver aqui, ó. Ó, tem uns caras aqui, ó. A chance de roubar o cara é alta. Eu vou tentar com outro cara. Com o próprio Mazamune. Vou tentar com o próprio Mazamune. Será que eu consigo? Vamos ver se eu consigo com o próprio Mazamune. Talvez eu consiga com o próprio Mazamune Data. Vamos ver. Ei! O cara sabotou a gente. Esse clã é do capeta, bicho. Vamos vir aqui. Eu vou incitar a revolta aqui. Vou sabotar vocês aqui, nojentos. Vamos lá. Agora vamos vir aqui. Vamos dar destroy aqui. Acho que tá faltando grana agora, né? Deixa eu ver. Ah, tem grana sim. Ah, impossível. Tá de sacanagem, né? Não vale a pena. É impossível. Não vale nem a pena tentar. Vamos lá. Ué, o cara saiu do negócio de Apeenstribe. Não é mais amigo da trigo, não. A missão do cara falhou. Beleza, vou ser um merda, cara. Ahn... Rumor aqui. Vamos tirar um cara daqui de dentro também. Vamos ver se funciona. Ahn... Deixa eu ver se todo mundo aqui terminou. Eu acho que já dá pra atacar aqui. Vamos ver. Marcha. Olha quanta gente pra marchar nessa merda aqui. Aqui tá certo, aqui tá certo. Eu acho que é o suficiente aqui. Esse maluco aqui com 500 soldados nem vem. Fica aí. Rota de dispersão ou rota direta? Eu acho que... Dispersão é melhor. Vamos atacar por três ângulos diferentes no castelo do cara aqui. A gente tá sem hearsay, né? Faz um tempo que só veio um hearsay nada a ver, que era do clã lá de cima. Mas tá faltando mais hearsays pra gente poder ver. Beleza. Fizemos o landmark aqui. Agora a gente só aumenta a chance de empregar prisioneiros de batalha. Só isso só já é útil pra caramba pra gente aqui. Caramba, olha o tanto que a gente tá tendo que ocupar aqui, bicho. Beleza, o cara chegou aqui e tá bloqueando. Deixa eu vir aqui no negócio de trade. Dá pra comprar tesouro? Não, tudo 20 mil. Ah, tudo caro. Deixa eu ver se dá pra vender... Aqui tá com bounty, né? Vende. Enquanto eu tiver bounty, eu vou vender o suplemento. Beleza, eu acho que conseguimos extrair. Vamos tentar extrair o maluco aqui antes do castelo ser... Do castelo ser destruído, né? Sneak Attack? Por quê? Será que a gente consegue matar o Lorde? Duvido, vamos tentar. Eu acho que vai falhar. Eu acho que o Lorde vai sair ferido, mas não vai morrer. Aham, a missão do cara falhou. Merda. Por causa do Eagle Eye do maluco ali. Clear Farmlands. Vamos pegar aqui. Chief. O cara vai deixar de ser... O cara vai virar Infantry Leader rapidinho, né? Masamune. Tá com quase comida o suficiente pra atacar. Deixa eu ver esse cara que tem Eagle Eye. Vai vazar. Aí, agora sim. Tem uns caras bons aqui, ó. Ah, o cara tá fazendo merda. Opa. Pronto. Impede desastre aqui. Beleza. Perfeito, doido. Vamos lá. Cercamos o castelo aqui. A torre de flecha do cara já era. É nosso aqui. A gente tá invadindo agora. Eu não vou conseguir extrair o cara. A missão vai ser cancelada, se eu não me engano. Eu nem vou me preocupar com isso agora. Eu vou deixar... Deixa a missão... Ser cancelada mesmo. Ah lá, o prestígio do clã subiu. Meu! Ganhei 15 mil. Quer dizer... Pera aí. 15 mil não. Ganhei... Ganhei aqui... Olha a quantidade de dinheiro, cara. Que o imperador deu pra gente. Esse cara quer servir a gente, mas ele... Maluco! Eu ganhei muito dinheiro! Vamos vir aqui. Vamos comprar um tesouro. Vamos comprar... Essa espada aqui. Pronto. Agora, se eu quiser fazer paz com alguém, eu posso entregar esse tesouro. Não posso? Cara, o clã tá no nível alto agora. Deixa eu vir aqui. Corte Imperial. Vou mandar mais alguém. O próprio Mazamune. Vai lá, Mazamune. Quantos meses vão levar? Oito meses. Deixa eu vir aqui em conselho. Olha, mudou até o negocinho aqui. Personnel. Treasure. Eu posso dar esse tesouro pra alguém, mas eu não vou fazer isso não. Posto oficial. Vamos vir aqui. Vou dar esse posto aqui. Pra esse cara aqui, pra ele não me trair nunca mais, esse merda aqui. Esse outro posto aqui... Eu vou dar pra esse cara aqui. Pronto. Esses caras nunca mais vão me trair. Perfeito. Casamento. Deixa eu ver... Ah, eu posso ter uma concubina. Não apenas uma esposa. Caraca, essa mulher tem 61 anos. O Mazamune tem... Sai fora, velho. Sai fora, bruxa. Caralho. A mulher... Velha pra caralho. A mulher toda puída. Ah, o cara foi destruído aqui. Acabou. Beleza, o castelo é nosso. Precisar o castelo, não. Capturamos os oficiais inimigos. Empregar. Ele aceitou. Aê. Podemos atacar o outro castelo aqui. Vamos lá. Só que o maluco aqui tá morrendo. Esse cara que vai embora. Ah lá. Betray, galera. Tem um cara querendo servir o nosso clã. Tem dois Ronins, ó. Deixa eu ver. Aê. Pronto. Os caras traíram os mestres deles pra me servir. Obrigado. 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 Esse cara aqui eu vou mandar embora, cara. Vai embora. Quem eu vou colocar como líder desse castelo aqui? Deixa eu ver. Tem que ser alguém foda, empoderado. Botar essa mulher aqui. Eagle Eye. Bota essa mulher aqui. Eagle Eye de novo pra não tomar... Ah, nossa. Só pra não tomar Covert Ops. Ahn... Deixa eu ver. Botar a própria Lorde. Essa mulher aqui. Beleza. Ok. Ótimo. Town Facility. Aqui pode ser Supply Station, né? Marcha. Aqui pode ser justamente isso. Vamos ver. Não tem mais o que fazer aqui. Se os caras atacarem a gente por baixo, a gente destrói eles. Faltam três castelos. Esse aqui. Esse aqui de baixo. E o castelo ali de cima. Ótimo. Porradaria vai rolar na hora certa. Deixa eu ver um negócio aqui. Esses caras atacam tudo de uma direção só, né? Eu acho que nem tem como fazer Covert Ops aqui. Vamos ter que atacar o castelo tudo de uma direção só. Deixa eu ver se dá pra... Humor. Não tem castelo adjacente. Não tem nenhum oficial pra extrair. Deixa eu ver esse aqui. Ahn... Não tem oficial pra extrair. Deixa eu ver aqui. Ó. Arrasar. Pra diminuir a força do maluco. Hum... Deixa eu ver... Vamos matar. Vamos matar os soldados do cara aqui. Vamos lá. Aqui do lado eu acho que é uma boa também. Arrasar também. Pronto. Eu queria receber as missões de arrasar quatro castelas ao mesmo tempo. Mas o jogo nunca manda pra mim. Vamos lá. Eu acho que agora já dá pra atacar. Tem soldado suficiente aqui. Vamos lá. Ele só tem dois mil soldados, cara. Caraca. A gente tem muito soldado. Vamos salvar aqui. É o fim do clã Mogami? Eu acho. This is the end of Mogami clã, galera. Adeus, Mogami. Adeus, Mogami. A minha moral total é 360. Não sei se vai ser tão bom essa batalha aqui. Eu queria atacar por vários lados diferentes, mas eles foram errados. Eu tenho... Eu vou confiar na força bruta dos meus exércitos. Pra destruir... Olha lá. Ah. Aumentar a moral pra 500 e pouco. E derrotar... O Shimura. Esse cara aqui... Tá bom. Pra aumentar a moral pra 500 e pouco. Eu tenho que destruir... Vamos ver... 76... 61... 50... Esse cara é muito fraco. Vamos ver. Vamos ver o que vai rolar aqui. Esse cara aqui... Ó, esse maluco aqui... Vem pra cá. Esse cara aqui... Eu não sei o que fazer com esse cara aqui. Esse cara aqui... Eu... Tá, eu vou mandar ele direto pra cá, mas e daí? Esse cara é fraco. Esse maluco aqui... Eu vou mandar direto pra cá. Vamos ver o que vai rolar. Muito ruim esse ângulo aqui. Esse ângulo de ataque... O tempo vai acabar... A parada vai acabar... Os caras vão usar confusão na gente. A gente vai apanhar aqui... Tentando destruir as estruturas aqui. Ó, esse cara aqui, ó... Pode vir pra cá. Eu tenho que aumentar a minha moral pra 510... E derrotar o Shimura... Que é esse maluco aqui. É uma da... É um dos objetivos de... De completar aqui. Se eu conseguir... Pelo menos destruir um objetivo... Eu tô feliz. Beleza, o cara tá apanhando pra cacete, hein? Beleza. Destruindo aqui... A gente vai conseguir os 500 e pouco de moral. Aqui no meio... Os caras tão batendo forte na gente, hein? Vai ser meio ruim aqui. Vamos ver. Boa. Conseguimos aqui. Agora eu tenho que fazer isso aqui. Vamos vir aqui no meio. Vamos atacar aqui no meio. Fica aqui um tempo, se curando. Ó, o Shimura não é forte. Ele tá morrendo, o cara aqui. A gente vai derrotar o Shimura. Pronto. Um objetivo era derrotar o Shimura. Já era. Se a gente chegar a 500 e pouco, a gente ganha. Vai ser difícil, mas a gente consegue. Vamos atacar! Boa. Um objetivo já foi. Vamos destruir aqui. Ih, vai dar, galera. Vai dar. Ó. Vem pra cá com esse cara aqui, pra ele não morrer. Esse cara precisa se recuperar da porrada que ele levou aqui. Por que que esse cara foi atacar o general ali errado? O Mogami? Nossa, esse cara foi pro lado errado. Esse cara é um idiota. O cara, ao invés de ir pro caminho que eu mandei, foi... Por que que você fez isso, animal? O que que tá acontecendo, bicho? O que tá acontecendo, bicho? Os caras tão loucos. Um foi pro lado errado, o outro... Ah, já era. Puta merda. Já era fazer o objetivo. Ou dá pra fazer? Ah, já era. Ah, peraí. É sem deixar as unidades aliadas serem destruídas. Não sem deixá-las fugirem. Então, tecnicamente, a gente tá bem aqui. Vamos quebrar aqui devagar. Vamos recuar pra cá. Vamos fazer o seguinte. Dá pra atacar aqui. Foda é tancar. Não, não vai dar aqui. Vamos ver. Vamos ver o que vai rolar. Ah, não deu. Puta merda. Recuou. Ah, velho. A gente vai perder esse cerco, galera. Esse cerco a gente vai perder. Já era. Esse cerco já era. Olha essa merda, cara. A torre dá muito dano, bicho. Boa, porra. Puta merda, cara. Olha isso, velho. A torre deu... A torre estuprou os caras, velho. Caralho. Segundo cerco que a gente perde pro babaquice, velho. A torre estuprou, maluco, cara. A torre acabou com os caras. Volta, porra do save. Ah, essas animações. Eu queria que tivesse um botão pra desativar essas animações chatas de... Do que acontece quando tu perde uma batalha ou alguém faz algo. Beleza. É o seguinte. Não tem mais o que fazer aqui. Eu posso marchar com esse merda aqui. Deixa eu ver se eu posso chamar alguém pra ajudar aqui no cerco. Será que vale a pena chamar alguém? Quanto tempo esse cara leva pra chegar aqui? 60 dias? Vai demorar pra caralho. Será que vale a pena? Quanto de comida eu tenho aqui? Eu tenho 21 dias com o cara aqui e não vai valer a pena. Eu tenho muitos soldados. Dá pra ganhar essa merda. O problema é... Será que eu consigo fazer a destruição aqui desse negócio aqui? Destruir aqui com o Covert Ops vai me ajudar mais. Vamos ver se a gente consegue destruir aqui. Ah, impossível, velho. Vamos tentar. Vamos tentar, que se dane. Deixa eu ver. Ah, 90 dias, porra. Caralho. Vamos marchar com esse cara aqui. Vamos ver se a gente chega aqui. Eu duvido que a gente chegue aqui, mas vamos ver. Ah, o cara ficou doente. Ah, a gente chegou em 100 de confiança com o clã Toyotomi. Ah, mediar. Não. Reinforcement. Vamos pegar isso aqui. Ah, não. Eu posso pedir reforço, mas não agora. Eu só queria ficar com 100. De relações diplomáticas com o meu mestre. Ah, vamos fazer o seguinte. Provavelmente. Será que se eu lutar de novo eu ganho? Eu vou lutar de novo, galera. Vamos lutar de novo aqui. Vamos ver se a gente ganha essa merda aqui. Não vai ser fácil ganhar isso aqui com as unidades que a gente tem, tá? Eu vou ter que mandar uns caras irem para o canto. Ignorar o outro lado aqui. O foda é que a demora de marchar, o tempo de marchar é foda. Beleza, o objetivo está ali. Agora o negócio é o seguinte. Aqui a gente morre. Se a gente vier para cá. Apanha até morrer. Esse cara aqui não tem o que fazer. Esse cara aqui eu vou usar. Para dar a volta. Eu acho que é o único jeito. Porque isso aqui vai ativar, vai dar confusão provavelmente. Eu vou usar esse cara aqui no meio. Vamos ver. Ó, manda esse cara aqui. Manda esse cara aqui com a gente. Esse maluco aqui com 9 mil vai na frente. Deixa eu ver. Não tenho o que fazer aqui. Não, esse maluco aqui vem para cá, né? Ô, filha da puta. Você está indo para cá por quê? Cara doido. Indo errado aqui. Beleza. Vamos tentar ser rápido aqui. Não que vai ser fácil. O Shimura está ali, o maluco que a gente tem que destruir. Quebra essa merda aqui. Vai ser difícil, cara. Quebrar isso aqui. 10, 10. Está quebrando. Os caras estão quebrando junto aqui. Eu vou destruir esse negócio aqui. Que bufa os aliados. Depois eu vou cercar o cara ali. Porrada vai estancar. Chinela vai cantar. Vamos ver. Ó, o cara está morrendo rápido, ó. Por que que não quebra aqui junto? Ah, não quebra junto mesmo, não. Só que você quebra um por vez, só. Beleza. Ali está causando dano na gente. É o preço que a gente tem que pagar aqui. Eles vão usar o tambor daqui a pouco. Vai dar merda. Beleza. Capturamos o cara. Ok. Eu vou ter que ficar devagar revezando aqui, né? Beleza. Charge de cavalaria. Se vier o Shimura para cima. E a gente capturar ele e matar. Matar ele e capturar o ponto. Talvez a gente ganhe a batalha. Se aconteceu o que eu estou pensando. Talvez a gente ganhe essa batalha aqui. Vamos ver. Recua você para cá. Deixa o Shimura brigar com o maluco aqui. Beleza. Pinchamos ele. Ah! Ativou a porra do Secret Camp. Caralho. Está todo mundo com confusão agora. Ninguém vai lutar com o Secret Camp ativado. Aí é foda. Aí é foda, galera. Essas porra que fica tirando vida da gente, né? Ativa o Secret Camp. A gente fica ferrado. Vai, maluco. Beleza. Captura o Shimura. Correu. Desgraçado. Ele correu, maluco. Eu vou derrotar um por um aqui. Não sei se o Shimura vai ser possível te derrotar. Na hora certa, mas vamos ver. Pinchamos o cara aqui. Se o Shimura voltar, ele morre. Boa, quebramos aqui. Desentão aqui. Vem pra cá, você. Vem pra cá, você. Destrói aqui. Vem pra cá, você também. A torre tá acabando com a gente ali, hein? A torre do portão ali, mais o negócio aqui, tá destruindo a gente. Quebra aqui, desgraçado. Quebra, desgraçado. Quebra, maluco. Aê. Agora eu vou pra cima do portão dos caras ali. É a única coisa que eu posso fazer aqui que vai ajudar. Deixa eu ver se eu posso mandar esse cara pra cá. Quem tem mais defesa? Esse cara aqui, né? Então esse cara vem até aqui. E esse cara vem até aqui. Vamos ver se vai dar certo. O cara vai se bufar, o tigre do não sei o que. Já pula aqui a cinematicazinha do buff. Se a gente derrotar o Shimura, acabou pra ele. Ah, não! Porra! Não! Ah, não, cara! Não! O cara recuou, velho! Não! 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 Não, velho! Cara! Destruir a... Ridículo! Acabou! Falhou o objetivo. Foda-se! Falhou o objetivo. Que se foda! Vamos voltar! Que merda, cara! Eu tenho muito mais soldado que o cara, mas a torre do cara, mas o portão do cara dá mais dano do que eu tenho. Eu tenho soldado, velho. Porra! Vou ter que trazer o Mazamune pra cá? Vou ter que trazer o Mazamune pra cá, velho? Deixa eu trazer esse maluco pra cá. Será que esse cara aqui chega aqui? Será que esse cara chega aqui, velho? Ó, vamos ver o seguinte. Quem é fraco aqui, vai embora. 21 dias. Vai embora. Ah, deixa eu ver... 70, 47... Manda os caras embora, velho. Manda o maluco fraco tudo embora pra casa do caralho. Eu não tenho o que fazer aqui. Eu vou tentar... Arrasar, não vai rolar. Será que eu consigo destruir aqui com o Covent Chops? Nunca até... Acho que não tem ninguém pra fazer Covent Chops aqui com capacidade. Beleza, conseguiu prejudicar o cara ali. Ah, a gente matou o cara, não matou? Matou o cara? Não sei se matou o cara, mas prejudicou o maluco. Ah, a Pinstribe aqui. Beleza, melhora aqui. Cerco vai continuar aqui até eu ter gente, cara. Já estamos em 1.600 aqui. Eu preciso de mais gente aqui pra lutar. Não pode ser gente fraca não, cara. Deixa esse maluco chegar aqui. Ah, esse cara que tem 28 dias aqui. Esse cara vai chegar em quanto tempo? 50 dias? Ah, vai tomar no seu rabo, cara. Porra, você tá de sacanagem comigo, bicho. Deixa eu ver aqui. Esse cara tem 32 dias. Esse cara tem 59. Esse tem 28. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. 6.000 soldados aqui. Quanto tempo leva pra chegar aqui? 70 dias. Porra, mas ele tá do lado, cara. Caralho! Tá do lado! Maluco! Tá do lado, cara. Como que demora tanto? Esse cara aqui tá mais longe, leva 60. É porque tem que ficar capturando essa merda, não é? Ah, esse aqui leva 60 dias. Vou tentar vir com esse cara aqui. Vamos fazer o seguinte. Uns caras aqui. 28 dias. Volta pra casa. Volta pra casa você que você vai morrer aqui. Ah, o outro tem 29. Volta pra casa também. Você... Esses caras são até fracos, né? Nem bom lutar com eles aqui. Deixa eu ver se eu consigo sabotar esse castelo aqui. Deixa eu ver aqui. Covert. Ah, destruir. Impossível. Aí é foda, né? Aí não tem como. Aí os caras... Aí... Aí é... Deixa eu ver. Esse cara não consegue, né? Ele tá do lado aqui. Vai levar 90 dias. Não tem como, não. Vamos ter que lutar a batalha do jeito justo mesmo. Esse cara tem 40 e pouco dias aqui. Tem mais dois caras vindo aqui. Olha lá. Completamos aqui o desenvolvimento do castelo. Trading Town. Obrigado. Ah, o capitão morreu. Porra. O employment de um cara tá dando problema aqui. Vamos ver o que a gente faz aqui. Tesouro. Dominion. Será que ele quer dominion sobre um lugar? Deixa eu ver. Eu queria dar dominion pra ele próximo do Mazamune. Próximo da capital. Deixa eu ver aqui. Olha. E dinheiro? Você aceita, seu merda? Ah, dinheiro só aumenta a 8 a negociação. Não vale a pena, não. Ah, ele quer um tesouro. Ele quer um strategy manual. Ah lá. Deu bastante o tesouro. Mas por que que eu precisaria... Da lealdade dele? Não vou dar esse tesouro pra ele, não. Deixa eu colocar ele numa cidade melhor aqui pra ele. Tem uns caras que tão tudo afetados aqui pela tosse aqui. Tudo doente aqui. Deixa eu ver. Vou colocar esse cara aqui. Ah, não. Esse cara tem plot, não tem? Pera aí. Esse cara tem plot. Ele pode vir pro carcelo desse... Ele pode vir pro carcelo de um véio aqui. Tinha um véio aqui que... Não vai rolar fazer... Convert Ops com ele, não. Eu vou colocar ele aqui, ó. Porque aqui ele pode fazer Convert Ops junto com os caras, né? Pronto. Se junta a nós aí. Aê, pronto. Morre um, vem outro. Morre um, vem outro. Reparos urgentes pra quê? Incitar. Deixa eu ver um negócio aqui. O cara tá do lado aqui, mas ele não consegue fazer Convert Ops. Deixa eu ver. Destruir. Ah lá, fica dando impossível, galera. Vamos tentar fazer mesmo assim. Vamos tentar fazer essa porra mesmo assim. Fica dando impossível. Eu acho que esse cara aqui não tá do lado. Mas esse cara aqui... Por que que esse cara aqui do lado não consegue fazer Convert Ops aqui, cara? Muito esquisito. Muito esquisito. Ele arrasa lá na puta que pariu, mas não faz Convert Ops do lado. Tô chegando com os caras aqui. Meus mano... Meus mano do Japão tão vindo pra brigar. Beleza. Viramos amigo da tribo aqui que eu não vou nem mexer pra não dar merda. Vamos incitar lá em cima a revolta. Ó, o cara incita a revolta lá no inferno. Mas na hora de afetar o vizinho aqui ele não faz. Vamos fazer reforma aqui. Só pra gente ganhar ponto com esse merda aqui. Ó, 25 dias. Maluco. Beleza, sabotamos o carcelo dos outros. Sabotamos também aqui. 21. 20. Proposal. Não tô nem aí. Será que dá pra... Será que eu posso invadir com esse cara aqui? Eu tenho que esperar aqui, mano. Quanto tempo esse cara vai levar? Ah, ele vai chegar na hora. Ótimo. Caralho. Lord Dominion. Vamos colocar... Pra esse cara aqui. O próprio Lord aqui. Eu não sei, mas parece que alguns caras mudaram o retratinho. Por causa da... Por causa da... Da idade, né? Aham. Arrasar aqui agora. Vou sair arrasando a porra toda aqui. Melhor coisa que a gente faz. Bom, vamos lá. Chegou, galera. Conseguimos. Eu acho que agora esse castelo é nosso, né? Não é possível, né? Vamos salvar aqui. A gente destruiu o clã Mogami. Agora sim. Porra. Vamos recomendar eles a se render. Eles se renderam? Ah! Ele tá puto. Ele falou que o castelo é tudo que tem. Ele vai se render. Hum. Eu absorvo o clã Mogami sem precisar brigar. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Aê! De agora em diante nos juntamos a você como nosso novo Lorde. Conseguimos, galera. O clã Mogami. Maluco. Eu absorvi o clã Mogami inteiro. Nosso objetivo tá cumprido. O titio é nosso agora. O titio agora faz parte da família. Faz parte da... Quer dizer, sempre fez parte da família, né? O titio do Mazamune. Ele continua sendo o Lorde do castelo dele. Não tem o que fazer. Mas é bom que ele se juntou a nós. Reparo. Estrategista. Eagle Eye. Devotion. Só tem cara maluco aqui, ó. Vamos botar uns caras fodas aqui, ó. Aqui não precisa mais de gente porque os caras tão tudo fortes, né? Aqui talvez precise. Deixa eu ver. Aqui eu vou colocar um cara bom aqui. Pronto. Estrategista. Estrategista. Maluco. Conseguimos, galera. Conseguimos. Agora... Nós podemos atacar o castelo lá de cima e destruir os inimigos. Enquanto se preparar para brigar com o clã Rojo. Ou será que eu deveria tomar esse castelo aqui agora? Acho que não, hein? Acho que eu vou deixar esse castelo para a gente brigar depois. Para a gente acabar com ele depois. Esse castelo aqui de titio. Gunnery, Foundry, Supply. Olha. Civil. Vai ser um castelo civil, bicho. Tira esse aqui. Essa Foundry, ela dá comércio. Supply Station, dia de provisão. Vamos fazer uma trade em tal aqui. Pronto. Já faz um trade em tal aqui, maluco. Cacete. Vamos lá. Vamos tentar mais uma vez destruir o clã inimigo aqui em cima. 126 dias. 105 dias. 70 dias. Deixa eu ver. 130 dias. Olha. Beleza. Necessitamos uma revolta ali. Uma revolta fodástica ali. Vamos marcar aqui agora com o Target. Cara, olha isso. Não tem base para ir. Só os caras fracos estão vindo, velho. Marca aqui também. Esse aqui vem também. Esse aqui, não sei. Eu preciso do máximo de soldados possível. Deixa eu ver. Esse aqui também vem. Esse aqui não vai chegar. Esse aqui, talvez chegue o velho. Talvez o velho chegue. O Mazamune chega? Será que o Mazamune chega lá? O Mazamune não chega lá. Deixa eu ver. O Mazamune não chega. Eu vou militarizar mesmo assim. Mas eu duvido que o Mazamune chega lá. Deixa eu ver aqui. Olha lá. 170 dias. Olha. Será que chega? Vamos transformar alguns castelos em Supply Station, né? Deixa eu ver. Ele vai passar por onde? Se ele vier para cá, para cima. Ele vai passar pelo meio. Então, eu posso transformar esse castelo aqui em uma Resupply Base. Pronto. Aí eu vou transformar esse outro aqui também. Vamos lá. Perfeito. Então, eu acho que ele chega lá. Tenho quase certeza. Tenho quase certeza que o Mazamune chega lá. Transformamos um castelo numa base de suprimento. O outro também. Vamos extrair o maluco daqui de dentro. Deixa eu vir nas políticas. Honor Commendation. É muito bom que a gente tenha conseguido absorver o clã Mogami sem brigar. Embora eu fiquei muito puto por ter falhado nas batalhas de seco. Beleza. Buffa esse cara aqui. Vou buffar todo mundo que estiver disposto a ser buffado, né? Deixa eu ver. Gun de System. Não sei se é bom. Postal System. Eu vou ficar sem grana. Sistema Gun de Defesa. Desbloqueia. Artilharia Incendiária. Stone Drop. Isso aqui é bom. Irrigation. Aumenta o tanto de comida. Eu vou pegar. Vamos botar os Lords aqui pra eles uparem de nível fazendo pesquisa. Formação de guarda-costas. Isso aqui aumenta o ataque da base principal. Mas deixa eu ver outras paradas aqui. Easy Commerce aumenta o tanto que a gente ganha de cidades comerciais. Vamos pegar. Vamos pegar só esses dois aqui. Conforme o tempo for passando a gente vai ganhando mais dinheiro. Sabotado, trouxa. Eu acho que o Mazamune chega lá. Precisa de 170 de suprimento. Ele tem 130. Conforme ele for passando por aqui ele vai ganhando suprimentos adicionais e ele vai chegando no caminho. Ah lá. O cara foi afetado pelos nossos rumores aqui. Será que eu consigo fazer ele render-se? Vamos lá. Os caras estão fazendo as paradas muito bem aqui. Ah lá. Trading Town. Deixa eu ver aqui. Town Facility. Vou fazer mais um Trading Town nível alto aqui. Vamos colocar esse atendante aqui. Eu nunca fui tão sortudo quanto eu estou sendo agora cara. Na moral. Aqui está a marcha. Melhor aguardar. Aqui está automático mas não tem o que fazer. O cara não tem lealdade. Deixa eu ver aqui se está certinho. Aqui tem Gunner Tower. Está certinho. As Gunner e Towers vão dar muito dano nos inimigos quando eles virem para cima da gente. É a única coisa que eu posso fazer que vai ajudar. Aqui eu acho que eu vou trocar um prédio cara. Training Grounds. Irrigation Canal. Eu acho que eu vou... Eu vou tirar um Training Grounds. Eu vou colocar Equestrian aqui. Vou colocar Cavalinho aqui. Estábulo. Porque é importante para esse cara aqui. Eu não sei porque o jogo não colocou Cavalinho para o cara já faz um tempo. Deixa eu ver aqui. Não era para o jogo colocar Cavalinho para o maluco? Estranho, né? Aqui também. Aqui tem Cavalinho. Era para ter uma... Era para ter um negócio de Cavalinho para os caras dar dano. Talvez essa cidade... Essa cidade aqui tem? Não tem. Essa cidade não tem, galera. Eu vou ter que tirar um Training Grounds ou um... Eu vou ter que tirar um Training Grounds e vou ter que colocar um negócio de Cavalinho aqui para os cavalos dar mais dano. Conforme o tempo for passando eu vou mexendo nisso mas por enquanto não. Vamos ver. Aqui está fazendo aqui certinho. Olha o cara puto ali, olha. Tendo que lidar com a revolta. Deixa eu vir aqui em Coverage. Destroy. Olha, 50-50. Vai, Malu. Ah lá, o Titio. Porra, o Titio vai fazer. Vamos vir extrair. Será que dá para tirar esse maluco aqui nível baixo? A chance é baixa mas vamos tentar mesmo assim. Caramba. Eu quero muito destruir todo, ó. Ah lá, o cara está meio puto com a extração. Vamos ver. Ó, maluco. Você tem que vir para cá. Ele quer ser Lorde de um castelo por cinco anos. Cinco anos? Desse castelo aqui? Deixa eu ver. Nossa, mas você é ruim, né? Tá, vira Lorde por dez anos. tá bom, vira Lorde por dez anos, então. Beleza, extraímos um cara. Eu não gosto muito disso, não. Eu tirei um cara que era bom para mim. Eu tirei um cara que era bom para mim. Deixa eu ver. Tirei um cara que me era útil para colocar um cara aqui que vai servir para esse maluco aqui agora. Eu posso colocar esse cara aqui como atendante. Caramba, esse cara está trabalhando muito, não está? Talvez seja por isso que ele está doente, não é? Vamos lá. Talvez seja por isso que o cara está doente, bicho. Pronto, agora esse cara tem um exército decente aqui. Ele não está trabalhando tanto assim. Eu nunca parei para pensar nisso, mas talvez os caras fiquem doentes de tanto trabalhar, né? Vamos botar esse cara aqui. Pronto, agora sim, os caras não estão sobrecarregados de tarefa aqui. E isso é bom que eles desenvolvem melhor o lugar, né? Incitar de novo. Vamos incitar revolta aqui de novo. Eu vou ficar infinitamente incitando revolta aqui, para o cara ter que sair do castelo para defender. Vamos ver. Ah lá. Vamos ver se o cara se junta a nós. Desmiss? Como assim? Eu tenho que mandar... Eu tenho que mandar o titio embora? Você está maluco? Não. Não, 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 não. Você não vai se juntar a mim, não. Eu não vou mandar o titio embora, não. Se fuder. Ele quer que eu mande o Yoshiaki Mogami embora, esse filho da puta. eu não vou mandar embora, eu não vou mandar embora, não. Vamos ver se eu consigo chegar lá em cima com o Mazamune. Será? 180 dias. Olha essa merda. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu consigo chegar aqui. 180 dias. Vamos ver. Eu vou mandar mesmo assim porque... Eu sei que tem caminho para fazer. Eu sei que tem como a gente tomar uns caminhos ali. Easy Commerce. Aumentou o dinheiro para dois mil e pouco. falta vinte e poucos dias aqui. Irrigation. Ok. A gente está indo bem. Rancho. Vamos adicionar um rancho aqui de cavalaria. Caramba, bicho. Só está vindo coisa boa. Tem mais uma gold mine aqui. O cara está sendo destruído. Vai levar 50 dias. Deixa eu ver quanto tempo leva para a gente chegar lá. Eita. Sabotaram a gente. Aí é sacanagem, né? Mano, os caras estão tudo ficando doentes. Deixa eu ver. Assimilar tribo. Será que o Mazamune ele vai conseguir pegar o suprimento do caminho aqui ou ele não vai conseguir? Deixa eu ver. Aqui tem mil e oitenta su... Deixa eu ver, cara. Aqui tem mil e oitenta suprimentos. Deixa eu ver. Pegou. Cento e vinte. Não pegou. Ah, pegou. Ele pegou, sim. Não o suficiente, mas pegou. Ele pegou, sim, suprimento. Então, se ele pegou suprimento aqui, até ele chegar aqui, ele já vai ter suprimento para poder chegar lá. Eu acho que o Mazamune chega até o cara lá. tenho quase certeza. Vamos lá. Eu acho que o Mazamune chega no cara. Tenho quase certeza. Beleza, fizemos cavalo ali no castelo do cara. Aqui o cara não tem comida. Esse cara não chega lá, não. O cara está doente, mas já vai melhorar. O imperador aprecia minha lealdade. Ganhei mais grana. Sneak attack? Não. Empregar? Sim. Arrasar? Não vai rolar. Sem grana. Talvez eu não mande mais fazer coisa com o imperador, tá? Custa caro. Vamos atacar aqui. 110 dias. Vamos ver se ele pega suprimento aqui. Boa. Destruímos tudo aqui. O foda é que chegar lá eu calculei mal o tempo de destruição, né? Será que eu consigo destruir novamente? Vamos ver aqui. Hum, está faltando dinheiro. Vamos arrasar para ter pouco soldado. Vamos arrasar que não vai ter soldado para defender. Arrasar é melhor. deixa eu ver aqui. Vai levar 50 dias. Beleza, a gente chega. Aqui tem 110 dias. Vamos lá. Não sei se nossos soldados conseguem lutar nessa estrada aqui. Opa. O cara vai servir nós aqui. Eita, um samurai. Obrigado. Mais um. Ele quer ser treinador de alguma coisa. Quer ver? Ele quer o domínio de alguma coisa para treinar. Vou dar dinheiro para ele. Pronto. Vai lá. E não me encha mais a porcaria do saco. Será que com as terras aqui tudo brigada aqui arrasada? Será que eu consigo passar por aqui e dar a volta? Interessante. Eu posso tentar. Aí eu ataco por todos os ângulos. Training grounds muda aqui. Lords dominion. Para quem? Ah, já não tem mais o que fazer aqui. Vamos lá, Masamuni. Masamuni está com 92 dias de suprimento. Eu acho que ele chega lá. Ele vai pegar suprimento aqui. Vamos ver. está com 113... 70 e pouco de... Ih, rapaz. Será que chega? Vamos vir aqui, ó. Vamos dar uma volta. Vamos atacar o cara pelas costas aqui. Beleza. Absorvemos a tribo. Extração. Esse é outro cara. Vamos tentar extrair outro cara. Aquele cara que a gente estava extraindo odeia o nosso titio. Vamos dar uma volta aqui bonitinho. Beleza. Destruímos o palácio. Está tudo quebrado aqui. Deixa eu ver se dá para... Deixa eu ver se dá para destruir. Quantos dias... Ah, vai levar 90 dias. Eu duvido que dá para destruir. Vamos ver. Cadê o Mazamune, Date? Ah, ele está chegando aqui o Mazamune. Está tempo sim. Eu sabia que dava tempo, cara. Vamos assimilar as tribos aqui. Incitar revolta nesse maluco aqui. Ele consegue incitar a revolta em mais de um lugar, é? esse aqui incita. Eu não ligo para a estratégia que vai funcionar mais. Eu quero fazer a estratégia que vai dar mais estrago. Eu não preciso da estratégia que funciona melhor. Deixa eu ver aqui. 6-6. Eu tenho que dar domínio para esses caras aqui, né? vai você aqui, tática. Vai você aqui com Gunnery, com o Titio. Não tem mais o que fazer aqui. Cadê? Os dominions que o jogo está falando para mim que eu tenho. Ah. Não, aqui já tem. Aqui já tem domínio. Depois eu vejo isso. Vamos ver. Mas a Muni está chegando aqui. Mas a Muni tem 30 dias. Beleza? O cara se juntou a gente. 28 dias. Será que esse cara vai conseguir descer aqui? Senão eu só começo o cerco aqui. eu vou só começar o cerco aqui porque o maluco não vai chegar a tempo. Vamos colocar um cara para trabalhar aqui. Na mina de ouro. Arrasar aqui. Maluco Colbert Ops estourando. Ah lá, fizemos lá os negócios certinho. Mas a Muni é 20 e poucos dias. Eu quero atacar junto com aquele cara ali. não vai rolar. Não vai rolar. Vou ter que atacar de qualquer jeito aqui. Será que ele chega? Vamos ver. Nossa. Ah, não. Primavera. Ah, para de brigar coisa. Aê. Pô, chegou o maluco aqui. É meu. agora sim. Ah, agora sim. Eu tenho menos pontos, mas eu tenho mais soldados poderosos agora. Agora você está fodido. Agora esse cara está ferrado, bicho. Agora eu vou atacar de todos os ângulos. Está fodido. Destruir o Bald Detrower e o Secret Camp. Está tudo com a vida baixa. Está tudo com a vida baixa. está fudido agora. Vamos lá. Tem que destruir esse aqui e tem que destruir o Secret Camp. Então eu vou vir direto para cá. Vamos ver. Só que é um que o Mazamune pegar aqui é a porrada é porrada na certa. Vamos ver. ir cara não vai chegar não. Agora que eu estou vendo cara. Agora que eu estou vendo bicho. Agora que eu estou vendo aqui. Olha a quantidade de moral que a gente tem. Olha isso. Perdemos. Acabamos de perder a batalha. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Acabou. Não tem como fazer. Ah. Não cara. Ah. Cara. O que? cara. Bicho. Qual é a lógica? Qual é a lógica? Qual é a lógica por trás disso? Não tinha tempo para fazer o seco? É um é porque eu não tinha comida? Puta que pariu cara. Eu vou encerrar por aqui mano. Ódio. Muito ódio. É só isso que eu estou sentindo agora mano. Foda-se. Até o próximo episódio. Fui. . E